Galo, 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 Inscreva-se no canal pra ficar legal, pra ficar legal. Depois do recadinho da Lala, grande vitória do Galão, Atlético 2, Grêmio 1, uma partida eletrizante no primeiro tempo, com muitas chances de gols, Galo consegue vencer um jogo importante pra trazer tranquilidade para a Libertadores. Quero saber sua opinião, você gostou da partida? Vou dar a minha opinião agora. Eu gostei, achei que o Galo no primeiro tempo jogou bem, alguns erros apareceram, mas é tudo normal, porque o time do Grêmio é muito bom, e foi bom o Galo colocar o time titular força máxima pra dar ritmo de jogo pra alguns jogadores. O Saraiva voltou, tá jogando, o Otávio voltando agora. Então, muito importante para as Copas. Então é o seguinte, foi muito bom, gostei dessa vitória, traz tranquilidade. Ó, vou trazer agora o Milito, vou trazer a opinião do Ale Oliveira. Escuta aí, depois eu falo mais um pouquinho do jogo. Levou um quarteto ofensivo, que é muito bom de bola, né? E que, enquanto tão inspirado, é difícil de marcar. Principalmente o Hulk, né? Que foi o melhor jogador da partida. Jogador que, desde os primeiros lances, mostrou que tava muito afim. Aliás, como faz bem pra um jogador de quase 40 anos, né? O Cirilo. Com muitos jogos na temporada. Se preparar por uma semana, né? Isso é o tópico no nosso futebol, mas no caso do Hulk, que ficou de fora contra o Vitória. Ficou treinando, ficou se recuperando. Como ele volta bem, né? Então, isso que o torcedor não pode perder de visão. Porque, às vezes, ah, ganha não sei quanto, tem que jogar bola todo dia e tal. Dá uma olhada no que o Hulk jogou hoje, não é coincidência, não. Mas, ele escalou esse quarteto, né? Tinha gente que apostava que o Igor Gomes sairia jogando mais uma vez. Que bom que não. O Davidson fez gol. O Hulk foi o melhor da partida. O Paulinho se movimentou bastante, poderia ter jogado melhor. O Scarpa no primeiro tempo. Dentro da marcação do lado direito da defesa, você conseguiu corrigir. No âmbito geral, você acha que o time jogou bem, merecia esses três pontos? Era muito importante para nós jogar e ganhar o jogo de hoje. Veníamos de um empate incrível aqui em casa do último jogo. E hoje enfrentamos um time bom, com bons jogadores. E era muito, muito necessário ganhar o jogo de hoje. Para a confiança, para sumar três pontos, para seguir com essa racha positiva aqui em casa, na arena, MRB. Concordo, o Galo fez uma bela partida, jogou bem. Agora é se preparar para a próxima partida. Que vai trazer mais tranquilidade ainda e o Galo vai se aproximar do G6. Deve ser um time de reserva, mesclado. Porque logo depois já tem um jogo contra o Vasco. Que é o jogo do dia 19. Então, o Galo tem que se preparar bem para essa partida. Recuperar quem está machucado. Porque vai ser uma partida muito importante pela Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Galo tem que colocar o time titular no brasileiro? Ou continua com um time reserva por causa das Copas? Empresas parceiras do canal. Todas as empresas estão passando para você embaixo. São empresas oficiais que vai estar na descrição desse vídeo. Tem a farmácia PagMenos. Produtos em promoção. Tem a PagMenos. Farmácia PagMenos. Vai ter um vídeo sensacional para você agora. Assiste aí. Vai lá na bio, na descrição, nos comentários. Promoção. Farmácia toda em promoção. Vai lá. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo marcar, não tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou, se o gato arranhou. Se a pasta acabou, tamo juntinho. É só ligar. Juntinho. Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a farmácia PagMenos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia PagMenos. Tudo pra sua saúde.